Há momentos que eu me pego pensando, logo estou chorando, A paixão dentona em meu peito, ai meu Deus, ai Deus, Deus. E o que restou deste amor, somente uma vez. Solta, minha vida, como é que eu pude te perder? Vida se me conta, pra que a dor é ferida? Descondisto, paz, a saudade mata. Solta, minha vida, quero você. É um misto de ternura, é doença e não tem cura. É paixão ou é loucura, raiva e frase. Todos os acordes desta dança, Se tornaram mágicos, pra minha surdão. Sabe, como anda, o meu coração. Atrevido, dividido, inibido. Esperando você. Solta, minha vida, como é que eu pude te perder? Vida se me conta, pra que a dor é ferida? Solta, minha vida, como é que eu pude te perder? Diz, quando isto passa, a saudade mata. Solta, minha vida, quero você. Solta, minha vida, quero você. É um misto de ternura, é doença e não tem cura. É paixão ou é loucura, raiva e frase. É um misto de ternura, é doença e não tem cura. É paixão ou é loucura, raiva e frase. Eu parei pra pensar, Olhar dentro de mim, fui buscar o meu eu. Mas parece que estou, dividida no amor, Num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças, De tudo que já fomos. Quando a alma gritou, percebi que o amor, Machucava meu ego. Meu amor, quando esta dor passar, Quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, Fluir a ilusão. Que ilusão dos sábios tão poetas, Que tanto já sofreram, Quem me feriu me espera, Eu finge o que não vejo, Quero cicatrizar, Dentro de mim em você. Deixo tudo em um fim, Tomar conta de mim, Do nosso sentimento. Não posso pertencer a você, Meu amor, Ai, eu pertenço ao vento, Vou te dar o meu corpo, Pois ele precisa de carinho. Mas não quero te dar, Minha alma pra amar, Pois ela tem espinhos. Meu amor, quando esta dor passar, Quem sabe serei livre, Livre pra te amar. Com o coração aberto, Sem coisas pra vingar, Fluir a ilusão. Ilusão dos sábios tão poetas, Que tanto já sofreram, Quem me feriu me espera, Eu finge o que não vejo, Quero cicatrizar, Dentro de mim em você. Vem cá, meu tempo, Ai, 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 ai. Vem me fazer chamego, Ai, ui, ui. Teu cheiro me enlouquece muito mais, Faz comigo, ai, 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 ai. Vamos misturar polka e gaian, Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá meu tempo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 bem mais Vem cá meu tempo, ai, ui, ai, i, ai, ai Vem cá meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, pastinho Vem cá, meu tengo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito, mas Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bole e remexe mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que se incendeia Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 bem mais Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, 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 ai Pela fresta da minha janela o sol me despertou, me disse bom dia Sentei na cama e me benci, agradeci a Deus por mais incidia Minha noite foi horrível, eu não consegui dormir Rolando na cama, pensando em quem amo, talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento, tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém, para dar fim, nessa paixão Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Oh meu Deus, até quando eu vou viver sozinho? Para não sofrer, pra não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos, e a aliança que tinha em seu nome eu dei Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento, tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém, para dar fim, nessa paixão Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Hoje, eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras, em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas, tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito, pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu, pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Atuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu, pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Atuei você pra sempre dentro do meu coração Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Sua alegria me alegra, me diverte quando estou junto a você Você dá tudo de bom, dá abraço, me dá beijo, me dá tudo o que eu quiser E é por isso, eu não troco meu amor por nenhuma outra mulher Porque, te amo, te quero, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Porque, te amo, te quero, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Porque, te amo, te quero, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te tudo Porque te amo, te quero, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Porque eu te amo, te quero, te adoro, te duro Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero Foi igual a chuva, molhando a poeira que está no chão Você foi chegando e se aboçando do meu coração Entrou pelas veias e charcou meu corpo de tantas maneiras Que eu fiquei lhada e molhada de amor pela noite inteira Feito a enxurrada, levando a folhagem que cai pela rua Você foi chegando até ter certeza que eu era sua Quando amanheceu você era saudade Não continuou naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Você foi amor, vendaval e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente, molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada, levando a folhagem que cai pela rua Você foi chegando até ter certeza que eu era sua Quando amanheceu você era saudade Não continuou naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Você foi amor, vendaval e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente, molha e vai embora Depois vem o sol Depois vem o sol Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Eu sei que às vezes Meu amor Causas de danos Sem querer Pequenas coisas Que esqueci Ao ver o amor Amanhecer E quantas vezes Eu também Qual criança Eu chorei Fechei a porta Até o teu querer Quando morria Por te ver As vezes Às vezes tu As vezes tu As vezes eu As vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor Por esse amor Que é teu e meu Mas por orgulho De nós dois As vezes sim Às vezes não Às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor E com teus beijos E com teus beijos Eu sei que Eu choro triste De mulher Tu me ensinaste A compreender Que o nosso amor Vai só crescer E em meus braços Te ensinei Que só te posso querer Às vezes tu Às vezes eu Brigamos antes Antes e depois Por esse amor Que é teu e meu Mas por orgulho De nós dois Às vezes sim Às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Às vezes tu Às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor Que é teu e meu Mas por orgulho Mas por orgulho De nós dois Às vezes sim Às vezes não Brigamos sem qualquer razão Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Eu passo aqui Pra te convidar Para um passeio Pra se divertir E nunca mais Nunca mais eu vou chorar Tenho certeza Que te amo E nunca mais eu vou chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer E nem chorar E nem chorar Eu passo aqui Eu passo aqui Não vou sofrer E nem chorar Eu passo aqui E nem chorar E nem chorar E nem chorar Eu passo aqui Não vou sofrer Não vou sofrer E nem chorar Não vou sofrer Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui E nunca mais eu vou chorar Já não sei mais se é destino Paixão ou loucura Mas o meu desejo de caça procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano que ainda me amas Mentindo pra mim, disfarçando essa dor No pensamento de sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo Teu cheiro não sai Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mas fico assim sem receber E ainda vem Meu coração Me pedir Pra não te esquecer No pensamento de sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez entanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 nesse outro abra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Saudade, palavra bandida Que machuca a gente Faz enlouquecer Saudade Saudade me pegou de jeito Penetrou meu peito E não quer nem saber Saudade é feito uma navalha Que corta, estraçalha Um pobre coração Saudade é coisinha danada Quando mal curada Vira solidão Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço Que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca Dói que nem no duca Quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute naquele lugar Saudade pega que nem na toeira Saudade dói mais Que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoceira Gostosa de coisinha A saudade é tudo isso É feito canapricho E muda pra danar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoceira Gostosa de coisinha A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço Que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca Dói que nem no duca Quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute naquele lugar Saudade pega que nem ratoeira Saudade dói mais Que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoceira Gostosa de coisinha A saudade é tudo isso É feito canapricho E gruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoceira Gostosa de coisinha A saudade é uma doença O sintoma é carência E o remédio é se amar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoceira Gostosa de coisinha A saudade é tudo isso É feito carrapicho E gruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoceira Gostosa de coisinha A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Como é difícil viver assim Estranho que os olhos tão perto de mim Como eu te amo Tudo acabou Mas não te esqueci Pouco tempo passou Já envelheci Parece cem anos Dos sonhos que foram Ficou a saudade Das lágrimas de chora Esperança e a vontade De ser feliz Todo dia Acorda amanhece Levanto depois da prece Abra a porta e vejo você Voltando pra mim É você O sonho que não pude ter Em você Está paz e presídio Pra viver Só você É quem pode Tirar desse inferno Onde estou Me dando o seu calor Trazendo o seu amor Talvez o tempo possa mostrar Tudo que fiz Se no sangue Se no sangue que morre em minhas veias Você é a célula que passeia Dando vida ao amor E não deixa ele morrer É você É você O sonho que não pude ter Em você Em você Está paz e preciso Pra viver Só você É quem pode Tirar desse inferno Onde estou Me dando o seu calor Trazendo o seu amor Trazendo o seu amor Que esse jogo Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê Repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Contudo menos De nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Contudo menos De nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora